Música A minha receita pra vocês hoje é uma caldinha pra colocar em bolo, sobremesas, pudim, qualquer coisa que a gente quiser colocar uma caldinha Olha, essa caldinha que é feita com laranja e açúcar, fica com essa cor assim de caramelo Fica muito saborosa, é uma caldinha diferente pra colocar em cima da sua sobremesa aí Então agora vamos ver como que se faz Deu errado aqui na minha câmera e ele não gravou o comecinho aqui, daí eu vou ter que falar de novo Eu tinha então duas colheres de margarina que eu já coloquei aqui dentro E meia xícara de açúcar que eu já coloquei aqui, não gravou antes Tá? Então eu misturei aqui meia xícara de açúcar com duas colheres de margarina Agora eu vou ligar o fogo e vou deixar derreter todo esse açúcar com essa margarina Eu tenho aqui, gente, uma xícara de suco de laranja pra meia xícara de açúcar Então eu só vou colocar aqui quando esse açúcar começar a querer assim ficar caramelado Então tem que esperar mais um pouco ainda pra poder colocar o suco de laranja Ó, gente, já está assim, ó, ficando cor de caramelo Só que a gente não espera ele ficar bem caramelo, tá? Ó, ele só ficou um pouquinho douradinho Agora eu vou colocar o suco de laranja Agora esse açúcar vai derreter E eu vou deixar ele cozinhando até ele ficar no ponto que eu quiser que ele fique Quando ela está assim, ó, borbulhando bastante A gente desliga o fogo E deixa esfriar a caldinha A gente não vai deixar ela ficar muito sequinha aqui, ó Porque senão ela vai ficar dura depois que esfriar Vai ficar muito grossa A gente não quer assim, então Já está no ponto ideal Não pode deixar aparecer o fundo assim Quando a gente desliga o fogo, ó Ele tem que fechar logo, tá, gente? E já está pronto Eu prefiro desligar um pouquinho antes do tempo Se eu deixei esfriar um pouco, vi que a caldinha ainda está mole Ela está muito líquida Eu coloco no fogo de novo e deixo mais um pouquinho Se caso passar do ponto, ela ficar muito grossinha Ficar dura Quando esfriar A gente pode colocar mais um pouquinho de suco de laranja E levar de novo para o fogo Que ela fica no ponto certo Então essa foi a minha receita para vocês de hoje Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí